Olá, começa agora mais uma edição do Repórter NBR e as notícias do governo federal. O presidente em exercício Michel Temer tem várias reuniões previstas para hoje. Vamos saber os detalhes ao vivo com Paola De Hort, que está no Palácio do Planalto. Oi, Paola. Oi, Renata. É como você disse, o presidente em exercício tem uma série de compromissos hoje aqui no Palácio do Planalto. Às 10 horas da manhã, ele recebeu o presidente do Conselho de Administração do Grupo Gerdau, Jorge Gerdau e Johann Peter. E agora, às 11 horas, ele sanciona a lei que concede o título de Capital Nacional dos Botos Pescadores, a Laguna, Cidade de Laguna. Esses botos, eles são chamados de pescadores porque eles ajudam a população local na pesca da tainha, que é um peixe típico da região sul de Santa Catarina e que é pescado entre os meses de maio e julho. Esses botos, eles cercam os peixes e levam eles até os pescadores. Depois, eles fazem um movimento acima da superfície, que é entendido pelos pescadores como um sinal para que eles joguem a tarrafa. Muitos desses botos já ficaram conhecidos pelos pescadores e alguns deles até ganharam apelidos. O mais famoso foi o Tafarel. E Renata, ao longo da tarde, às 15 horas, o presidente em exercício recebe o presidente do Sindicato da Micro e Pequena Indústria do Estado de São Paulo, Joseph Curri. E ontem, o presidente Michel Temer se reuniu com os presidentes da Câmara e do Senado no Palácio do Jaburu. Eles falaram sobre a coordenação entre os poderes para contornar o problema da crise econômica. O presidente em exercício, Michel Temer, convidou para um jantar aqui no Palácio do Jaburu, residência oficial da vice-presidência, os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia e do Senado, Renan Calheiros. Eles traçaram uma estratégia para a votação de projetos estratégicos do governo federal neste segundo semestre no Congresso Nacional, já que nos próximos meses o Congresso tende a ficar um pouco mais esvaziado. Primeiro por conta das Olimpíadas do Rio de Janeiro no mês que vem e depois, principalmente, por conta das eleições municipais, quando boa parte dos parlamentares voltam às suas bases para participar do processo eleitoral. Nesta terça-feira, o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, afirmou que a meta é concentrar as votações em três dias durante cada semana. Cada um tem que fazer um sacrifício. Acho que vai ter semana que a gente vai conseguir organizar a pauta em três dias. Quando chegar mais perto da eleição, talvez dois dias. O importante é que a gente possa produzir, ter uma pauta consensuada entre governo, oposição, entre Câmara e Senado. E acho que cada um tem que entender que o momento do Brasil hoje é diferente do que foi há dois, quatro, seis anos atrás. Nós vivemos uma crise profunda e precisamos ajudar o Brasil a superar esse momento. Entre os projetos considerados estratégicos pelo governo federal no Congresso Nacional estão quatro. O que estabelece a renegociação da dívida dos estados com a União e prorroga os pagamentos por mais 20 anos. O que desobriga a Petrobras de ser a operadora única dos postos de petróleo do pré-sal com participação mínima de 30%. E a proposta de emenda constitucional que estabelece um teto para o aumento dos gastos públicos, tendo como limite a inflação do ano anterior. A Comissão Mista de Orçamento também precisa finalizar a análise do projeto de lei de diretrizes orçamentárias. O texto base já foi aprovado, mas ainda faltam os destaques. Depois, a LDO precisa ser aprovada numa sessão conjunta entre deputados e senadores no Congresso Nacional. O país vive esse bom momento. Acho que isso tranquiliza a sociedade, que cobrou bastante que isso acontecesse. É um bom relacionamento entre a Câmara e o Senado e o próprio governo. Isso cria um clima para que nós possamos surpreender afinidades e estabelecer uma pauta a partir da posição dos partidos políticos. A Casa Civil divulgou nota afirmando que o governo francês esclareceu ao Brasil não ser verdadeira a informação de que um brasileiro supostamente vinculado ao Estado Islâmico estaria planejando um atentado contra a delegação francesa durante os Jogos Rio 2016. Segundo a nota, o diretor de inteligência militar da França explicou que a informação foi analisada pelas agências francesas, em cooperação com órgãos de inteligência de diversos países, inclusive do Brasil. A ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência, informa que todas as ameaças relacionadas aos Jogos Rio 2016 estão sendo minuciosamente apuradas. Em comunicado oficial, a agência reforça que o trabalho de monitoramento vem sendo realizado de forma integrada pelas unidades especializadas de enfrentamento ao terrorismo. E o ministro da Justiça e Cidadania, Alexandre de Moraes, reforçou que o Brasil está preparado para garantir a segurança durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Quem tem a capacidade, quem tem a tecnologia, quem vem usando todos os métodos, absolutamente todos os métodos mais modernos de inteligência, de rastreamento, são as autoridades brasileiras. Nós temos todos esses métodos, estamos em troca, uma troca direta com as autoridades dos Estados Unidos, em virtude do último atentado nos Estados Unidos, com as autoridades da França, estamos com troca de informações. Então a população pode ficar absolutamente tranquila que tudo que é possível em termos de inteligência, de monitoramento, de rastreamento, tudo que é possível e existente está sendo feito no Brasil. O ministro da Justiça também defendeu a criação de uma lei que estabeleça parâmetros para decisões judiciais que determinem o bloqueio do aplicativo de mensagens WhatsApp. Nós acabamos ficando nos dois opostos. De um lado, o não fornecimento de informações por parte daqueles que detêm informações absolutamente necessárias, inclusive para o combate ao crime organizado, e do outro lado, quando há necessidade de algum bloqueio, um bloqueio que prejudica milhões de pessoas. Então nós temos que regulamentar isso. Estamos no ministério elaborando um projeto para que haja um meio termo nisso, no sentido de que a empresa detentora das informações deve ter uma sede no Brasil que permita tecnologicamente que ela forneça as informações brasileiras. 6 milhões e 500 mil doses de vacinas vão ser produzidas pelo Instituto Butantan. O Ministério da Saúde investiu mais de 375 milhões de reais para a aquisição de vacinas contra a hepatite A e a tríplice bacteriana, que protege contra tétano, difiteria e coqueluche. As doses começam a ser distribuídas no segundo semestre deste ano. O preço da energia elétrica para consumidores de nove municípios no Rio Grande do Sul será reduzido. Os novos valores foram aprovados pela ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica. Quase 100 mil consumidores residenciais e industriais do Estado terão redução entre 9,5% e 16% na conta de luz. Segundo a ANEEL, ao calcular as tarifas, a agência considera a variação dos custos da prestação do serviço. E um serviço da Anatel oferece ao consumidor a possibilidade de verificar qual operadora tem o melhor sinal de telefone e internet móveis na região em que o assinante mora ou trabalha. A reportagem é de Luana Karen. O Celso trabalha há 37 anos como operador de telecomunicações. Conhece celular desde que o serviço surgiu no Brasil e já teve contrato com várias operadoras. A experiência não livrou o Celso de enfrentar problemas com o sinal de celular. Atualmente, tem dois chips para conseguir usar o serviço em casa. Na minha casa, por exemplo, no andar de baixo, que eu tenho sobrada, uma operadora pega, sem citar o nome, perfeitamente. A outra não pega, só pega no andar de cima. Então eu já tive que trabalhar, eu tenho que trabalhar com dois chips porque dentro da minha própria casa, uma operadora não pega no andar de baixo. Nós não estamos falando de uma distância absurda, nós estamos falando de um metro ou dois abaixo. E o caso do Celso, não é exclusividade. Eu já tive todas as operadoras, por exemplo, e sempre prometem um bom sinal, que compram antenas e tudo mais, mas quando você compra o serviço, é sempre a mesma história, né? De não funcionar sinal e na maioria das vezes quando você mais precisa. Sai o sinal 3G e sai o sinal normal. Aí depois você passa pela região e ele volta. Na minha casa daqui de São Paulo, ela não funciona muito bem, mas eu uso Wi-Fi, então ele acaba me atendendo. Tenho que ir no fixo, né? Não tenho que pedir emprestado para outro, para filho, para neto. Para ajudar o consumidor a escolher a operadora que funciona melhor nos locais que ele mais frequenta, a Anatel lançou uma ferramenta online chamada Sistema Mosaico. Basta acessar o site da agência e pesquisar o endereço para saber qual a intensidade do sinal da operadora nas faixas 2G, 3G e 4G. A intensidade do sinal é calculada com base nas informações que são prestadas pelas operadoras, informações técnicas, incluindo antenas, potência e altura de antena, e os modelos de propagação e informações topográficas dos terrenos do Brasil. Ao acessar a ferramenta, o consumidor pode saber, por exemplo, qual operadora oferece o melhor sinal aqui na Avenida Paulista, ou em qualquer outro ponto do país. A vantagem para o usuário, tanto de internet quanto para o serviço de voz, é exatamente saber se na localidade onde ele mais usa o seu equipamento, qual é a intensidade dos sinais das operadoras que estão disponíveis ali. Nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento com outras informações, ou ao meio-dia na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais.